E aí turminha, vamos para mais um dia de aula? Hoje com uma letrinha nova e quem vai falar sobre essa letrinha é o Cebolinha. O Cebolinha, ele adora brincar de detetive. Ele acordou, pegou sua fantasia de detetive, pegou sua lupa e começou a pesquisar a sua casa. Foi andando, foi andando e viu uma letrinha D no chão. Ele pensou, já sei o que vou fazer. Hoje eu vou procurar coisas que começam com a letrinha D. Pegou sua lupa e foi procurando. Primeiro lugar que ele pensou foi na cozinha. O que será na cozinha que ele ia achar com a letrinha D? Procurou, procurou, abriu a geladeira e encontrou o Danoninho. Que delícia! Depois, não tem que ter mais alguma coisa. Procurou, procurou e achou um doce de leite delicioso. Olha que delícia, doce de leite. Na cozinha não tinha mais nada. Parou, pensou. Onde que eu vou agora? Gente, meu dedo! Eu tenho um dedo que começa com o D. Então, ele achou o dedo. Tem também o meu dente. Quanta coisa o Cebolinha estava achando com a letrinha D. Depois, ele correu lá no papai. Papai, você tem alguma coisa que começa com a letrinha D? E ele falou assim. Ah, eu tenho. Botou a mão no bolso e tirou dinheiro. Olha que maravilha! Depois, ele correu lá para o quarto nos brinquedos. Será que eu tenho um brinquedo? Hum, eu acho que eu tenho um dado. E também começa com D. Mas o que eu tenho? Ah, eu tenho um dominó. Quando ele não viu mais nada, ele falou, não, tem que procurar mais alguma coisa. Aí, ele lembrou que o papai pegou o dinheiro e comprou uns livros. Correu para pegar os livros e lá no livro tinha o dinossauro. E também tinha um duende. Olha quanta coisa com a letrinha D que o Cebolinha achou. Só faltava a mamãe. Chegou na mamãe dele e falou assim. Mamãe, tem alguma coisa com a letrinha D que você queira que eu encontre para você? Que hoje eu sou o detetive. A mãezinha riu e falou. Bom, se você quiser encontrar um diamante... Cebolinha pensou. Um diamante eu não vou encontrar porque é muito caro. Mas ele era tão esperto que ele foi lá no computador, imprimiu a figura do diamante e falou. Mamãe, eu imprimi para você um diamante. Tá bom assim? Muito bom. Então, o diamante também tinha a letrinha D. E o Cebolinha era um detetive tão esperto que depois que ele encontrou todas essas coisas que começam com a letrinha D, ele pensou. Não é só com a letrinha D que começa. Cada um começa com a sílaba da letrinha D. Vamos ver como que ficou? Olha só. Deixa eu acertar aqui. Ó, ele viu que D era de danoninho e dado. D, dedo, dente. D, dinheiro. Dinossauro, diamante. D, de doce. D, dominó e o du do duende. Então, o Cebolinha foi um detetive nota dez. Descobriu todas essas coisas e apareceu a familhinha do D. Vamos falar essa familhinha com a Tia Belani, então? Da, de, di, do, du. Observa que a língua da Tia Belani dá uma empurrada no dente, ó. Vamos falar de novo, ó. Da, de, di, do, du. Agora que vocês aprenderam a letrinha D e as sílabas da letrinha D, nós vamos fazer uma atividade muito bacana. Tá, joia? Agora, então, vamos para a atividade de folha. E aqui, você será o detetive. Lembra das palavrinhas, de tudo que o Cebolinha procurou, todas as coisas que ele achou? Aqui está, ó, o dedo, o dado, o doce, o dentinho, o duende, o dinossauro, o dominó, o danoninho e o dinheiro. Vocês vão dar uma de detetive e vão procurar no caça-palavras todos esses desenhos aqui, o nome de cada um. Vamos começar pelo dedo. Eu venho aqui, detetive esperto, e vou circular a palavra dedo. Vamos fazer mais um, ó. Dado. Eu venho aqui e procuro a palavra dado. E assim vocês vão procurar todas. Ó, dinossauro, tem mais aqui, quer ver? Vamos lá. Duende. E aí vocês vão circulando todas elas, tá bom? Próxima atividade. Essa daqui, nós vamos aprender como faz o traçado da letrinha D. Eu vou fazer com calma, presta bem atenção. A letrinha D maiúscula, ó, ela desce, dá uma voltinha pra cá, sobe e entra. E aí eu venho com a letrinha A, ó. Dá. Vamos ver o minúsculo como é que é? Ó. Anda na linha, faz a onda, volta, fecha a bolinha, sobe e desce. Da mesma forma que eu fiz o dá, vocês vão fazer o dê, di, do, du, dão. Dá, dê, di, do, du. E o dão, pra treinar a letrinha cursiva, tá joia? E essa atividadezinha aqui é o seguinte. Nós vamos descobrir qual sílaba está faltando pra completar o nome da figura. Isso é uma cidade. Então, eu vou procurá-la. Já tem o si. Quais pedacinhos estão faltando? Dá, dê. Então, eu vou completar aqui, ó. Se, dá, dê. E isso eu vou fazer com a palavra. Comida, moeda, dama, cadeado e doce. Lembrando que sempre com letrinha cursiva. Próxima atividade. Escreva a sílaba inicial de cada figura. Use letra cursiva. Vou fazer só o primeiro. Duende começa com du. Doce, danoninho, dinossauro, dinheiro, dominó, dado, dedo, detetive e delane. Porque tia delane também começa com D. Só que tia delane é nome de pessoa. Nome de pessoa, sobe um pouquinho. A gente faz com letrinha maiúscula. Então, o D da tia delane é com letrinha maiúscula. Próxima atividade. Circule o intruso e copie o nome dele ao lado. Vamos ver o que é um intruso. Cada grupinho tem um tipo de ó. Só que aqui nas frutas, o dominó, ele está intruso, porque ele não é uma fruta. Então, eu vou circular. Circulei o dominó, eu vou escrever. Do-mi-nó. A mesma coisa aqui, cabide, é intruso, porque ele não é um animal. Circula e escreve cabide. Moeda. Moeda não é uma guloseima. Então, eu vou circular moeda e escrever. A mesma coisa com o cadeado e o dado. Joinha. Próxima atividade. Essa atividade, eu vou precisar do dado de vou ensinar para vocês. A última página. Mostra lá, Amanda. A última página. Desce. Tem o molde de um dado, que é isso aqui. Exatamente essa folhinha. Vocês vão, antes de fazer aquela atividade, montar o dado. Como? Pegar uma tesoura, vão recortar, igual o tio Belang fez. Olha como é que ficou o dado recortadinho. Depois que recortou o dado, é só passar cola nas laterais e montar o dadinho. Ó, vai colando. Olha como que vai fechando. Ó, cola e vai montar um dadinho, que vai ficar desse jeitinho aqui. E aí, nós vamos jogar o dado. É uma brincadeira. Tem as sílabas. Da, de, de, do, do. E tem a letrinha D. Olha só. Quando D, maiúsculo, é que vocês vão usar o nome de pessoas. Aí, por exemplo, eu vou jogar o dado e a sílaba que aparecer, eu vou escrever uma palavra com ela. Por exemplo, joguei o dado. Ah, apareceu o dá. Eu vou escrever uma palavrinha que começa com dá. Dá, de dado. Olha que fácil. Aí, eu jogo o dado de novo. Vamos ver, hein? Aí, aparece o D maiúsculo. D maiúsculo é o nome de pessoa. Então, eu vou pensar, Duda, a nossa amiguinha do Eleva. Olha lá. Duda. E assim, vocês vão jogando. Joga o dado. Se aparecer o do, duende. O do, cadê? Vamos ver o do. Cadê o do? O do, doce. E assim, vão fazer quantas palavrinhas quiser. São seis palavrinhas aqui. Mas, pode continuar jogando à vontade e escrevendo em outra folhinha. Tá, joia? Divirtam-se. Aproveitem bastante a nova letrinha. E treinem com muito carinho. Beijos. Até a próxima. Tchau.